Tem um canto aqui para você O sol fez um favor As casas são bonitas Você tem que conhecer É lindo entardecer Todo bom jardim Começa assim Mãos de massagear Pãezinhos de minuto A lua é verão Tem um canto aqui para você O sol faz um favor As casas são bonitas Você tem que conhecer É lindo entardecer Todo bom jardim Começa assim Mãos de massagear Pãezinhos de minuto A lua é verão Simples assim Eu quero com você Viver sem mistérios Sem fuso Minha cabeça se apaixona Não consegue disfarçar Sona Você